E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer o Glitch mais fácil de todos os tempos. Glitch de dinheiro solo no GTA V Online. Bora lá então pessoal, Glitch duplicação GTA V Online. Pessoal, nesse método aqui, você só pode fazer duplicação de veículos com placa lisa ou placa zerada ou placa personalizada. Não duplique Easy que aparece essa arma traseira aqui, ok? Porque esse Easy tem placa sim. Então se você não sabe qual é a placa dele, se você quiser levar na arena ou retirar essa arma traseira para ver a placa, se for placa personalizada ou zerada, tudo bem. Fechou? Igual a MK2 aqui. A MK2 também tem placa. Então quando você pensa que o veículo não tem placa, tem placa sim. Por isso só duplique Easy ou Elege Retropersonalizado, que são veículos lá que recebem a tonagem da Bênis ou veículos que recebem a tonagem da Arena War nesse Glitch, que tenham placa personalizada ou placa zerada. Por quê? Os carros vão pegar placas repetidas, ok? Nesse caso aqui. Então você vai tirar dentro da sua oficina, vai tirar um carro gratuito, coloca do lado de fora, tira o carro e volta para a oficina. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. E não pule esse vídeo, preste atenção em todas as dicas. Então a primeira coisa que você faz, tira aqui da oficina um carro gratuito que será substituído pelo carro duplicado. Agora você vai pegar um carro com placa limpa, placa zerada ou placa personalizada e vai colocar a seta para a direita para acessar a oficina. Vai fazer qualquer modificação no veículo, faça uma modificação barata, inclusive em placa. Eu não vou em placa porque senão vou trocar aqui minha placa Yankton. Eu vou fazer uma modificação simples também, trocando o freio, ok? Mas faça uma modificaçãozinha, uma pintura baratinha, alguma coisa barata no carro. Apenas para o dinheiro sair da sua conta no canto superior esquerdo. Tem que sair o dinheiro da sua conta. Quando o dinheiro sair da sua conta, deixa eu ver aqui, eu vou lá mesmo em freios. Sai o dinheiro da sua conta, você vai dar a bolinha para voltar e vai ficar no menu anterior, nesse menu aqui. Vai apertar o botão Options, GT Online, jogar GT Online, aliás, GT Online encontrar uma nova sessão. Você vai cair em uma sessão pública. Meu local de instauração já está dentro da oficina apenas para facilitar, mas poderia estar do lado de fora, que é funcionar do mesmo jeito. Pessoal, então muito importante, quais são os carros que eu recomendo para duplicar? Veículos da Arena Warp que recebem a melhoria da Arena Warp ou veículos da Bênis que recebem a melhoria da Bênis? Porque esses veículos têm o mesmo valor de venda dos veículos originais. E lembrando, nesse glitch só duplique carros com placa personalizada ou placa zerada, ok? Eu vou deixar na descrição, aliás, no comentário fixo desse vídeo, outro método que você pode duplicar com qualquer placa e já dar a placa limpa. É que esse daqui, se não precisa de com, é muito fácil esse método. Chegou na sessão, o meu carro está lá fora. O carro já está duplicado, pessoal. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando, aproveite. Muita gente pensava que não funcionava mais esse glitch. Ele continua funcionando. Veja, o carro está lá fora. O que eu vou fazer agora? Simplesmente vou no menu interativo e vou devolver esse veículo para a garagem. Automaticamente ele vai aparecer aqui dentro. Se você for do PC, duplicou um carro, já pega esse carro e vende. Não dá para fazer estoque. Se você for do Playstation ou do Xbox, aí tudo bem, você pode fazer estoque. Vejam, carro gratuito virou um carro com um Easy e detalhe. Ele pegou a placa repetida do outro veículo. Pegou a placa zerada. Por isso que nesse método só pode fazer glitch, só pode duplicar carros com placa zerada ou placa personalizada. Vamos fazer mais uma vez? Para tirar a prova que realmente está funcionando, Eu vou pegar um carro gratuito que eu tenho aqui e vou levar ele lá fora. Pessoal, faça exatamente dessa maneira aqui. Pega o carro, sai com ele lá fora. A placa desse carro aqui não importa. Quando você chegar lá fora, sai do carro, volta para a oficina e vai pegar o carro que você vai duplicar. Repito, placa personalizada ou placa zerada. Se o seu Easy não aparece placa nenhuma porque tem aquela arma traseira, então não duplique ele. Pega esse daqui, coloca a seta para a direita para acessar a oficina. Chegou na oficina, faz uma modificação no veículo, eu vou em freios de novo, vou colocar o baratinho. Sai o dinheiro da conta, bola, bolinha para voltar para o menu interior e aperta o botão Options. Encontrar uma nova sessão, GTA Online Encontrar uma nova sessão. Não vou acelerar o vídeo nem nada para vocês verem o tempo que demora. Pode demorar um pouquinho, às vezes a tela de carregamento é mais rápido, às vezes um pouquinho mais demorado, dependendo da quantidade de jogadores que tem na sessão. Enquanto isso, eu quero te lembrar, por favor, like no vídeo e mais, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos agora porque ele está funcionando. Não perca tempo, duplique quantos carros você quiser. Apenas na hora de vender, venda apenas 3 carros por dia, dia de 24 horas, dias normais, para você não cair no limite diário de vendas. Já estou chegando na sessão. Vejam que demorou um pouquinho, mas não demorou muito. O meu carro vai estar lá fora já duplicado mais uma vez. Olha que método top pessoal, o Glitch está funcionando. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, não está funcionando, não consigo acessar a oficina. Para acessar a oficina tem que colocar um carro gratuito lá fora. É o único jeito, quando você não consegue acessar a sua oficina, independente do Glitch, é colocar um carro gratuito lá fora. O único problema é que se você trocar de sessão, você vai duplicar o carro. Às vezes buga mesmo a oficina, então é melhor você nem fazer, se você não consegue acessar a oficina, volta, troca de sala, beleza? Vejam que o meu carro está lá fora. Vou mais uma vez devolver o veículo para a garagem. Vou lá embaixo para mostrar para vocês que o método é Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveite. 100% funcionando. Vou devolver o veículo e pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do Glitch e do vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Ah, mais uma coisa. Comente nesse vídeo aqui e compareça nas nossas lives, porque eu ajudo fazendo duplicação e passando o carro para os amigos. Mas não espere as lives, não. Vai direto para o nosso Discord. Link na descrição. Discord.gg.huntersclan. Um abração, pessoal! Um abraço, pessoal! Um abraço, amigos! Um abraço, pessoal! Obrigado.